Eu estou despelando aqui todinha, estou parecendo uma lagartixa, ó, aqui, 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 estou despelando todinha, aqui dos lados eu não sei se vai, a testa também não sei, mas nariz, ó, tá vendo, ó, ó, já começou a despelar aqui todinha, a sobrancelha está meio assim, esbranquiçada, porque eu passei filtro solar hoje, né, tá assim, gente, bom, consequências do sol, consequências das férias, né, bora lá, da próxima vez a pessoa que toma cuidado, a pessoa se preocupa em cuidar mais da pele, dá mais atenção pra pele, não fica lá torrando no sol como a pessoa fez dessa vez, né, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, se for a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, e se não for, seja muito bem-vindo da mesma forma, né, como eu acabei de mostrar aqui pra vocês o estado da pele, falei também no vídeo anterior, o estado da pele e do cabelo, cabelo eu já estou tratando já, graças a Deus, né, não, ninguém merece ficar com o cabelo empalhado igual estava, mas agora, gente, hoje eu fui na farmácia pra comprar algumas coisinhas pra eu dar um jeito nessa pele, acho que se, eu tô parecendo uma lagartixa, sério, tô aqui parecendo uma lagartixa, descamando todinha, despelando todinha, trocando de pele, igual cobra, bom, é, falei pra vocês no vídeo anterior que eu dei uma bela de uma queimada, né, na praia, dei uma boa esturricada, e agora eu tenho que cuidar dessa pele pra recuperar, né, e recuperar os danos, é, como que eu vou recuperar, né, não sei ainda, mas eu vou começar, aliás, eu vou retomar pelos cuidados noturnos, né, hoje eu fui na farmácia, gente, e comprei algumas coisinhas pra cuidar da pele, por na farmácia, aqui tá minha nota fiscal, do que eu comprei, eu não comprei, não fiz nada, né, porque um desses produtinhos que eu vou usar pra recuperar a minha pele, será um produtinho que eu já mostrei aqui pra vocês no canal, já fiz resenha dele aqui no canal pra vocês, que nada mais é do que o meu óleo de rosa mosqueta, né, 100% puro, esse aqui óleo de rosa mosqueta epilê, ele é um óleo natural, né, que todos, quase todo mundo conhece, já ouviu falar, se não conhece, já ouviu falar, né, do óleo de rosa mosqueta, que ele tem as vitaminas dele, gente, eu não lembro de qual, deixa eu dar uma lida aqui, pra falar pra vocês os óleos que contém no óleo de rosa mosqueta, epilê, nele contém as vitaminas A, vitamina C, vitamina E e ácidos graxos, né, então ele contém essas três vitaminas e mais o ácido graxos, né, Então, óleo de rosa mosqueta, ele é indicado para auxiliar na prevenção de rucas e linhas de expressões, auxiliar na prevenção e tratamento de estrias, na prevenção e tratamento de estrias durante a gravidez, cicatrizes e suturas de cirurgia, né, sabe quando faz a cirurgia que dá aquele corte, é bom passar o óleo em cima pra diminuir, tem pessoas que ficam com queloide, né, Eu mesma tive queloide quando eu fiz a cesariana da Camila, eu fiquei com queloide, o meu queloide, ele ainda não sumiu, a Camila tá com sete anos, só que eu não usei nada, eu acho que se eu tivesse usado ele na cicatriz da cesariana, eu acho que o queloide teria sumido muito mais rápido, agora eu não vou usar não, porque já tá bem fininha e também é num lugar que ninguém vê, então eu não compensa usar a essa altura do campeonato, mas não. E é bom contra cicatrizes, né, estruturas de cirurgia que eu já falei, assaduras, atenua cicatrizes antigas, né, a minha é antiga, mas eu não vou usar mais, hidrata a pele, previne o envelhecimento precoce da pele, da pele, e também é bom passar nos lábios pra ajudar no ressecamento labial. Então esses são os benefícios do óleo de rosa mosqueta que eu já falei aqui pra vocês no canal, que eu já uso ele na minha pele faz um bom tempinho. Então, o óleo de rosa mosqueta vai ser um dos produtinhos que eu vou usar, só que assim, eu não vou usar ele apenas pra recuperar a minha pele no estado que tá agora, vai ser um tratamento noturno que eu pretendo fazer aí por muito tempo até eu enjoar e mudar os produtos de tratamento noturno, tá? Então o que que eu vou usar? Eu vou usar o óleo de rosa mosqueta junto com essa pomadinha aqui que eu também já falei pra vocês aqui no canal, já fiz resenha dela aqui no canal pra vocês, que é a efederme, tá? Então a efederme, ela contém também, ó, tô despelando aqui, ela contém também vitamina A, triclossana e pantenol, tá? Ela auxilia na recuperação da pele, é antisséptico, previne ressecamento, auxilia na restauração da barreira de hidratação da pele, tá? Então vou usar a efederme e também vou usar pra dar mais uma potencializada aqui nas vitaminas, eu comprei também essa vitamina aqui, ó, comprei adetil, adetil, ela contém vitaminas A e vitamina D, tá? Então esse aqui vai ser um tratamento que eu vou usar durante a noite, né? Que que eu vou fazer? A noite, né? Lavar a pele, vou dar uma higienizada na pele e vou fazer uma misturinha do, da efederme. Eu iria, eu ia comprar, gente, na verdade, pra fazer esse tratamento, eu não ia usar a Bepantol, tá? A Bepantol. A efederme, eu não ia usar a efederme, eu ia usar a Bepantol. Porém, a Bepantol, eu só encontrei ela pra pele extra seca. A minha pele, ela não é extra seca, ela é de mista a oleosa. Então não iria dar certo, ela ia comer muito óleo e não ia dar certo na minha pele. Como eu já uso essa efederme aqui há um bom tempo, eu sei, eu espero que não tenha mudado, né? Porque essa aqui é a nova embalagem dela. Da outra embalagem, que era uma embalagem rosinha, era maravilhosa. Ela secava assim em um minuto, a pele não ficava com uma sensação de oleosidade. Então eles mudaram a embalagem dela. Eu espero que não tenha mudado também a composição e a textura da pomada, desse creme, né? Então, a minha intenção era usar a Bepantol, própria para a pele também. Mas, como eu não consegui encontrar, eu achei o fluido, o spray, mas eu não queria o spray. Eu queria fazer um cremezinho, uma misturinha pra passar na pele durante a noite. Então, o que eu vou fazer durante a noite? Eu vou misturar um pouquinho da efederme, mais umas duas gotinhas do adetil e umas duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta. Fazer essa misturinha e passar na pele, passar no rosto, pelo menos umas duas horas antes de dormir. Porque o interessante é passar e esperar pelo menos de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, pro creme penetrar na pele. Porque, às vezes que eu tô com pressa ou esqueço, eu acabo passando alguma coisa no rosto. E daí, meia hora, eu já vou pra cama e deito. Como eu não consigo dormir de barriga pra cima, eu acabo virando de lado e acaba que sai tudo no travesseiro, o creme que eu coloquei no rosto. Então, o interessante é usar no rosto pelo menos duas horas, pelo menos, né? Eu gosto de usar pelo menos duas horas antes de ir pra cama, tá? Então, essa misturinha, esse vai ser o meu tratamento noturno, que eu vou usar de agora em diante pra dormir. A efederme, eu paguei, não aumentou muito, da última vez que eu comprei ela. Gente, isso aqui dura, dura horrores. Dura horrores. Eu até olhei a validade dela. Essa aqui vale até 2 de 2024, porque essa aqui dura demais. A outra que eu usava, quase que ela vence. Porque durou muito, então, aí eu tive que usar dia e noite pra poder dar tempo de usar antes do vencimento, porque dura bastante. Essa aqui vale por um ano, né? Mais um ano aí. E eu paguei baratinho nela, não paguei muito caro, não. Porque da última vez que eu comprei ela, eu paguei coisa de 20, não sei se foi 21 ou foi 22 reais. E tem o quê? Dois anos se passaram. E essa aqui, eu paguei... Paguei 27 reais, 26,99. Não aumentou muito, não. Do jeito que tá as coisas agora, os preços, eu achei que não aumentou muito. Aí eu comprei... Essa detil, eu paguei... O preço dela era 20,69. Aí, com desconto, eu paguei 16,55. Ai, gente, tá me incomodando. Essas peles aqui soltando do rosto. Nossa, tá me incomodando. Então, eu paguei 16,55. Esse óleo de rosa mosqueta, eu não comprei ele agora. Eu comprei ele faz tempo, que eu já falei pra vocês aqui no canal que eu uso ele. Então, quando eu paguei... Quando eu comprei ele, eu paguei 24,65. O preço tá até aqui agora. Mas eu não comprei agora, não. Faz tempo, tá? Ele vai... Vem esse ano que vem também. Vem no mês 8 de 2024. Então, eu tenho aí... Mais um ano pra... Mas logo, logo vai acabar. Como eu vou usar, fazer essa misturinha... Então, não vai durar muito, não. Então, gente, esse vai ser o meu novo, mais novo, né? Tratamento noturno. Que eu vou tentar fazer durante a noite, antes de dormir. Pra tentar dar uma cuidada nessa pêntula. Eu sei que, assim, que são produtinhos baratos, né? Se você for comparar com esses produtos que vêm daí, farmácia, esses cremes noturnos. Até que o Nivea, o Nivea não é tão caro assim. Acho que o Nivea, o Q10, aqueles noturnos, sabe? Comparando com outras marcas famosas, carérrimas, o Nivea tem mais em conta. Só que, assim, o adetil é vitamina. O rosa de rosa mosqueta e pilê é um óleo excelente. Essa pomada efederme, ela é maravilhosa. Que, às vezes, o que vai tratar, o que vai cuidar na sua pele, não é pelo fato do produto ser mais barato ou ser mais caro. Desde que o mais barato seja um produto de boa qualidade, né? Porque, às vezes, você compra um produto caro, não usa corretamente e acaba não fazendo tanto efeito. Mas, às vezes, você compra um produto mais em conta, de boa qualidade. Se você usa direitinho, corretamente, ali, com disciplina, talvez vai fazer muito mais efeito. Talvez a sua pele vai ter muito mais benefício do que você ter gastado uma fortuna com um produto caro e não ter usado corretamente. Porque eu conheço pessoas que cuidam da pele do rosto e que não usam, assim, produtos caríssimos. Usam produtos mais caros. Mas, assim, o que ajuda elas a ter uma pele mais bonita, mais bem cuidada, é a disciplina. É o cuidado com aquela pele, de dar uma boa higienizada na pele, de usar aquele produto ali, religiosamente, todos os dias. Eu acho que é isso que dá mais um efeito. É o que faz, assim, o produto valer a pena você usar na sua pele. Ai, tá me incomodando. É que daí não dá pra vocês verem. Mas, sabe, eu sinto, ó, tá despelando. Tá, gente? Então, é isso. É desse jeito agora que eu vou tentar cuidar da minha pele durante a noite. E durante o dia, depois eu volto aqui em outro vídeo, eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu vou cuidar dessa pele aqui durante o dia, tá? Então, por enquanto, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse será o meu mais novo tratamento noturno para a minha pele do rosto, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like aí pra me ajudar. E se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal também para me ajudar. E eu espero vocês nesse mesmo canal e no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau.